Galera, aqui do terceiro ano, aqui é a professora Elisange, então nós vamos para mais um aula de Biologia. Essa aula será uma aula de revisão, uma correção dos nossos exercícios, que nós já realizamos aí durante essas semanas, que se passaram, tá bom? Pessoal, a primeira atividade foi a atividade do livro, na página 208, questão 9, e na página 210, questão 4 e questão 6. Gente, aqui, né, a questão 9, combustíveis fósseis são, letra A, Pessoal, para a gente entender rapidinho aqui, vamos ver o que é um fóssil, né? Eu tenho uma definiçãozinha aqui, bem simples, os fósseis são registros de seres vivos que existiram no passado, ok? E que de alguma forma foram conservados, né, ali ó, com uma decomposição bem lenta, com pouco oxigênio, tá bom? Esses seres vivos podem estar preservados em rochas, areia, gelo e acredite até mesmo dentro de outros fósseis. Pessoal, aqui, ó, né, seres vivos, se são aí organismos vivos, eles são compostos de matéria orgânica, tá bom? Como eu falei pra vocês, né, a decomposição lenta fez com que eles se fossilizassem, né? E aí, gente, ó, essa decomposição lenta, eles vão se tornar aí combustíveis fósseis, Que, né, ao serem queimados, ao serem entrarem aí na planta de combustão, eles vão aqui liberar energia, tá bom? Vão liberar energia, né? E aí, as fontes de energias fósseis que nós conhecemos, tá bom? São energias que não são renováveis, né? Isso, gente, levaram aí milhares de anos pra se formar, tá? Nós temos aqui, né, o petróleo, nós temos aí o gás natural e temos aqui o carvão mineral, tá bom? Essas são as três fontes aí mais conhecidas, né, mais utilizadas aí pra fabricação de energia. Pessoal, aí, então, qual será a nossa alternativa, né? Vamos aqui na letra A, ó, moléculas inorgânicas. Será que seriam moléculas inorgânicas aqui, gente? Não, né, eu acabei de falar pra vocês que são, ok, moléculas orgânicas, tá bom? Então, a gente já vai eliminar aqui A, A, né, falando de moléculas inorgânicas. Aqui, A, B, galera, ó, A, B, A, D, né, mistura de diversos tipos de moléculas inorgânicas. Também não, né, galerinha? Letra C, moléculas orgânicas ricas em energias formadas a partir da fota dos seres atuais. Pessoal, vocês viram que aí os fósseis são aqui, ó, organismos que viveram no passado há muito tempo, né? Então, também não é a letra C. Então, o que sobrou aí pra gente? A, B, moléculas orgânicas ricas em energias formadas a partir de seres que viveram no passado, ok? Se vocês marcaram a letra B, vocês acertaram, tá bom? Vamos pra próxima, né? A questão 4. A falta de água doce no planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas desse século. Prevê-se que, nos próximos 20 anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida. Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água. Alterando, gente, vamos aqui com uma explicaçãozinha antes da gente responder aqui, né? Pessoal, as alterações que os seres humanos causam na água, né, a gente vai ter, ó, um exemplo, poluição, né, lançamento de dejetos aqui, tá bom? E tudo isso vai alterar o quê? A qualidade da água, né? Da água que tá ali disponível pra gente poder usar. Pessoal, de toda a água que existe no planeta, a gente já viu que 97,5% está nos oceanos, nos mares, então, ela não tá disponível para consumo humano. Gente, a parte de água doce, né, que nós temos aí é 2,5%, e dessa partezinha, só apenas 0,01% é de água que está acessível para nós, certo? Porque essa água doce aqui, ó, vai soltando as geleiras também, né, algumas aí no subsolo, já bom, não vai estar aí disponível, tá? Gente, se a gente altera a qualidade dessa água, né, que a gente consome, que a gente consome aí essa água, certo? Então, a gente vai, o quê? Diminuir a quantidade que vai estar disponível também para o nosso uso, vocês não concordam comigo, né? Então, se a gente altera a qualidade, ninguém vai querer consumir uma água poluída, ou vai? Então, olha, vamos aqui para as alternativas. Então, o consumo, né, as atividades humanas, elas interferem no ciclo da água alterando. Aqui na letra A, a quantidade total, mas não a qualidade da água, a gente acabou de ver, que vai alterar a qualidade da água, e a quantidade total não vai ser alterada, pessoal. A quantidade de água que tem hoje no planeta é aqui, que tem desde milhões de anos, tá bom? Essa quantidade de água, ela nunca vai se alterar. Tem o ciclo da água que vai alterar aqui, ó, a qualidade, né, e a quantidade que vai ficar disponível para o nosso consumo. Pessoal, vamos aqui para a C. A qualidade da água disponível, certo? Apenas no subsolo. Será, gente, que apenas no subsolo? Não, né, se a gente contaminar os rios, os lagos, essa água que está aí na superfície, ela vai estar também, vai diminuir, né, a sua qualidade. A D. Apenas a disponibilidade da água superficial existente nos rios e lagos? Não, porque, gente, essa contaminação, ela pode filtrar e atingir aí o subsolo, então também não é a D, tá? A é, o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no planeta. Pessoal, aí eu falei para vocês, né, que se altera a qualidade, a quantidade disponível para nós também vai ser alterada. Então, a resposta aí é a letra B, tá bom? A qualidade da água e a sua quantidade disponível para o consumo das populações, né? Alterando a qualidade dessa água, ela não fica mais disponível para a gente, então também diminui aí, tá? Se colocaram aí a B, né, vocês acertaram. Gente, vamos aí para a sexta? Tinha um textozinho lá, né, os sul-africanos estão atravessando uma grave crise na alimentação, cada vez pelo esgotamento do solo na região. Para minimizar o problema, a Universidade da Califórnia desenvolveu uma técnica para recuperar os solos esgotados, que consiste em plantar árvores de leguminosas em meio à lavoura de alimentos. De que maneira essa técnica ajuda na recuperação do solo? Pessoal, eu falo aqui de leguminosas, né, e se vocês lembram o quê? Que tem um ciclo aí, que a gente viu que as leguminosas, elas atuam nesse ciclo aí, tá? E aí eu coloquei aqui algumas respostas de vocês para a gente poder ver aí se tá corretinho, tá? Vamos lá. Gente, essa resposta aqui, ela é da aluna Laysa, né, Laysa Cagani da Terceira Pro de Cultura. Ela colocou assim, as leguminosas possuem bactérias risóbios nas células de suas raízes e seu papel fundamental seria fixar o nitrogênio no solo, consequentemente enriquecendo o solo, né, e assim as famílias poderão ter acesso rápido, poderão ter um rápido sucesso na plantação de outras culturas. Pessoal, vocês lembram aqui do problema deles, os problemas deles lá, né, que tem um solo o quê? Um solo esgotado, tá bom? E eles querem recuperar esse solo plantando aí leguminosas, né? Então foi isso que a gente viu aí, as leguminosas, elas conseguem fixar os nitrogênios, as suas raízes vão ter associação com bactérias fixadoras, né? E aí elas vão servir aí numa forma de adubar esse solo, textilizar esse solo. Então aqui o que a Laysa colocou tá corretinho, tá? E aí eu também peguei aqui, né, outra resposta, que foi a da Yagna Lima, lá da logística, né, terceiro logístico, e ela colocou assim, a plantação de leguminosas no solo em meio à lavoura de alimentos ajudará no crescimento das plantas, que não são leguminosas, já que elas possuem bactérias simbiontes que fixam nitrogênio do ar, Assim, parte do nitrogênio formar, como é? Fornecido às mesmas é liberado no solo na forma de amônia enriquecendo o solo. Galerinha, as outras plantas que não conseguem fixar o nitrogênio, elas vão ter um crescimento lento, né? E essas plantas que vão estar ali, ó, fixando nitrogênio, nitrogênio aí é uma fonte pra que as plantas cresçam mais rápido, elas vão ajudar aí no crescimento das outras plantas, tá? Então tá corretinho aqui, só coloquei aqui um desenho, né, gente, sobre como é a associação aí dessas bactérias fixadoras com as raízes das plantas, tá bom? Né, e aí, tá bom? Gente, vamos pra próxima. A próxima atividade é a atividade 2, que foi a atividade do TD, né? Essa atividade também eu peguei algumas respostas lá do Aluno Online, tá? Peguei algumas respostas de vocês pra que a gente pudesse participar aqui, ter uma participação maior dos alunos na correção da atividade, né? De que maneira o ser humano influencia os ciclos biogeoquímicos? Pessoal, aí aqui eu também tenho umas ressalvas pra fazer pra vocês, né? Gente, essa atividade 2 é muitas respostas, muitas, 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 as mesmas respostas iguais, idênticas, tá bom? E aí, isso, né, gente, a mesma fonte pra todas as respostas tem alguma coisa estranha, tá bom? E aí, galerinha, como vocês agora sabem, né, que a nota de N3, 50% é a realização de atividade, assistir as videoaulas, tá? Eu peço, né, que vocês tenham o maior cuidado, tá bom? Na hora de responder, né, na hora de fazer as coisas direitinho, tá bom? E a qualquer hora, sua resposta pode aparecer aqui, né, galerinha? Então, eu não quero estar repetindo esse aviso novamente, tá bom? E porque isso aqui vai pro YouTube, né, vocês sabem. E aí, galerinha, essa resposta aqui, ela é da Kailani de Slime, tá bom? E aí, praticamente, as duas turmas com as mesmas respostas, né? Então, é isso, vamos aqui. O ser humano interfere no ciclo quando aumenta o volume de carbono eliminado para o ambiente através da combustão de combustíveis fósseis. Em veículos, em indústrias queimadas, né? E assim, eu ouvi muito vocês falando sobre o aquecimento global, o efeito estufa, ainda nesse sentido aqui, tá bom? Então, ela falou aqui de um problema mágico, né, que o ser humano, ele tá envolvido, tá emitindo aí CO2 para a atmosfera, né? Através da clima de combustíveis fósseis, tá? E aí, eu peguei uma outra questão de um outro aluno, aqui a Yagna, certo? Que ela colocou um pouco diferente, falou sobre outra problemática. Então, como eu vi que tava diferente, né, eu coloquei aqui também para mostrar para vocês que não é só, não é só essa fórmula aqui, né, que o ser humano, ele vai influenciar, não. Existem outras formas de se ver. No ciclo do nitrogênio, a interferência do homem está quando o eixo elimina nitrogênio para o ambiente. Através da indústrias, veículos automotores, que em companhia com o oxigênio, né, o O2, formam um ácido de nitrogênio. Aí também ela falou do ciclo do carbono, né, quando aumenta o volume de gás carbônico aí, tá bom? E a mesma coisa aqui, né, que foi falado aqui pela Kailani Gislein. E aí, gente, né, desmatamento também é uma forma do homem influenciar nos ciclos biogeoquímicos, tá? Coluição, né, se vocês colocarem algo nesse sentido aí, tá bom? Eu vou considerar correto aí, né? Então, vamos lá. Gente, a próxima questão era essa. Relacionem os seguintes textos. Aí eu coloquei termos, né, coloquei aí respiração, fotossíntese e dois ciclos. Ciclo do carbono e ciclo do nitrogênio. Peguei aqui a resposta da aluna Ana Carolina, né, que é da terceira fruticultura. E a resposta dela tá mais ou menos correta, tá bom? A gente vai ver aí por quê. Ela tentou relacionar aqui, né, a fotossíntese é um processo realizado pelas plantas. Esse processo transforma o gás carbônico em oxigênio. Gente, na verdade, aqui, as plantas, elas vão utilizar, assim, o gás carbônico, o oxigênio e a água pra fazer a fotossíntese. Mas, no caso, quando os fotossíntese, né, eles vão produzir oxigênio, vão ser aqui as moléculas de água que vão ser quebradas na presença da luz, tá bom? Podemos dizer que a respiração e a fotossíntese contribuem tanto para o ciclo do carbono como para o ciclo do oxigênio. Gente, e aí ela colocou aqui o gás carbônico, né, esse gás carbônico aí quando a planta, né, ou então o fotossíntese assimila esse gás carbônico, certo? Ele vai produzir aí a glicose, o alimento, né, o açúcar, tá? E aí, através da respiração, ele vai liberar aí o CO2. Gente, aí eu coloquei essa explicaçãozinha aqui pra ficar melhor, tá? Pra vocês entenderem direitinho essa relação aí. Quando eu falei da aula lá, né, sobre o ciclo do oxigênio, a aula de revisão, a última que a gente teve, eu falei pra vocês esse esqueminha aqui, ó. Que aqui, né, a gente tem três ciclos e eles conversam, eles interagem entre si. Gente, o ciclo aqui do oxigênio, tá bom? Esse gás oxigênio, né, aqui, ó, ele vai ser produzido aí pelos fotossintetizantes, tá? Então já tem aí dois termos a ser relacionados. Através da fotossíntese produz o quê? Oxigênio. Pessoal, os organismos vivos, eles vão utilizar o oxigênio aí nos seus processos e a respiração. Vai ser uma forma aí, tá bom? Desses organismos, né, retirarem o oxigênio e utilizarem ali pra fazer os seus processos. Quando acontece a respiração aqui celular, vai liberar pra atmosfera CO2. Então aí eu já consegui, né, gente, fazer esse link aí entre esses termos, tá bom? Então, fotossíntese, ciclo do oxigênio, respiração, ciclo do carbono. Eles estão bem envolvidos aí, tá? Era isso. Tá bom, galerinha? Todo mundo acertou essa daí? Pessoal, a outra questão era essa, né? Qual a importância do nitrogênio para a constituição dos seres vivos? Peguei aqui a resposta do Rian e aí ele colocou assim. A importância do nitrogênio para a constituição dos seres vivos está na formação de compostos nitrogenados, as proteínas e através de aminoácidos que possuem nitrogênio em sua composição. Pessoal, né, eu falei pra vocês lá quando eu falei do ciclo do nitrogênio que ele formava moléculas orgânicas que são essenciais aí para os organismo vivos. Exemplo, aí temos o que? Os aminoácidos vão formar as proteínas e as bases nitrogenadas que vão formar o que? Os ácidos nucleicos, DNA, RNA. Tá bom? Então, essa é a importância aí, né? Formando aqui, ó, DNA, formando aqui proteínas, ok? Se colocaram isso, vocês acertaram, tá bom, gente? Pessoal, essas questõezinhas aqui eram para a turma de logística, né? Quando eu pedi para eles escolherem um ciclo e fazerem aí o desenho, tá bom? Ou esquema desse ciclo aqui. Não é isso? Aí, galerinha, esse primeiro aqui a gente tem o ciclo do oxigênio. Tá? Quem fez aí foi o Renan, né? Eu amo o Renan. Colocou aqui, não sei desenhar, mas ficou bom, Renan. Gente, aí ele colocou, né? Um fotossipetizante, ele produz oxigênio, tá bom? Através da respiração, ele vai utilizar esse oxigênio para fazer respiração, né? Para fazer aí os seus processos metabólicos, tá bom? Então, isso aqui que é importante, né? Ele saber quem produz, quais são as formas que esse oxigênio vai voltar aí, tá bom? Gente, ele colocou aqui, né? Animais e plantas, eles respiram. Também eu falei que a combustão precisa do oxigênio e a decomposição também precisa do oxigênio, ok? O próximo ciclo daqui é o ciclo da água, né? Quem fez foi o Jonathan, tá? E aí, galera, o Jonathan foi bem esperto aqui, né? Já pegou o desenho e colocou aqui. Então, o ciclo da água, eu falei para vocês, evapora aqui do oceano, né? E aí, pode voltar na forma de precipitação. Também essas nuvens formadas vão para a atmosfera, precipitam. Gente, pode ter infiltração, vai ser absorvida pelas plantas. E aí, vai retornar na atmosfera através da o quê? Da evaporação e da evapotranspiração. É isso mesmo, tá? Então, tá ok, tá bonitinho, né? É isso. O próximo ciclo é o do carbono. Quem fez aqui foi o Luiz Felipe. Certo? Pessoal, então tá aqui, né? As plantas, elas vão precisar do gás carbônico para fazer a fotossíntese. A partir daqui, elas vão produzir os seus compostos orgânicos, a glicose. Que aí, vai ser incorporado pelos seres vivos, né? Pela cadeia, na cadeia alimentar. Quando a planta faz a expiração, né? Devolve o CO2 aí para a atmosfera. Decomposição também libera o CO2. E na queima, que na combustão, também libera o CO2 para a atmosfera. Então, é isso mesmo. Tá correto. Muito bem o desenho, né? E aqui, o ciclo do nitrogênio, quem fez foi a Nicole, tá bom? A do terceiro B. E aí, tá bem bonitinho, bem legalzinho aqui, né, gente? Ó, a fixação, né? Por bactérias. Acontecendo o processo de nitrificação lá no solo. Depois, a devolução aqui, ó. Pela desnitrificação aqui para a atmosfera, tá bom? Que o desenho dela tá bem legal aí, show, né? E aí, eu já parabenizo aos alunos que fizeram os desenhos bonitinhos, tá? Gente, não vamos copiar nem o desenho dos outros, pelo amor de Deus, né? A gente vê tudo, tá, gente? Gente, e aí, pessoal, eu vi que tinha outros desenhos muito bonitos também, né? Esquemas bem bonitos, tá? Citar aqui alguns, né? A da Yagna tava muito bom, da Carla Cailani, né? Da Francesca também, enfim. Eu olhei lá, tá bom? Os desenhos de vocês estavam muito legais. Gente, e a última, né? Que eu pedi pra vocês assistirem o vídeo e abordarem aí o vídeo da aula passada sobre a revisãozinha lá, certo? E eu pedia para que vocês, né, destacassem, assim, algumas problemáticas, algumas questões ambientais que eu falei lá no vídeo. E aí, eu peguei aqui a questão da Thaisa, né? Da Thaisa Kelly. E aí, ela colocou aqui algumas coisas, tá bom? Ela colocou aqui que no ciclo da água temos alguns problemas, que são a escassez de água potável, através da poluição, desperdício, desmatamento. Ok, viu, gente? Eu falei sobre isso lá. No ciclo do carbono, efeito estufa, né? Eu falei do aquecimento global. Muito bem. No ciclo do nitrogênio, eu falei um pouquinho da etrofização. Ok. E no ciclo do oxigênio, a camada de ozônio, né, gente? Ela libera muitos gases poluentes aqui. Ela até colocou aqui, né, CFC. Libera muito esses gases e aí acaba causando dano na camada de ozônio. Era isso mesmo. Isso aqui prova, né, que assistiu o vídeo, que fez as anotações direitinho. E é isso que tá valendo, né, gente? Não parte da nota de vocês, é isso, tá? E aí, já agradeço, né, por vocês assistirem aqui, tá bom? Por vocês participarem, né, dessa atividade, realizar as atividades. Gente, se vocês gostaram do vídeo, curte aí esse vídeo. Se inscreve aí no canal, tá bom? Pessoal, até a próxima, né, até a próxima aula aí com correções e atividades ou com novo conteúdo. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.